São os números do Santos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Santos que foi a sexta melhor campanha. Tira um pouquinho do zoom. Boa! Dez jogos, cinco vitórias contra Curitiba, América, Cuiabá, Atlético Goianiense e Botafogo. Lembra quando eu falei que o Santos não ganhou no ano de nenhum time grande só do Corinthians? Sim. Se você considerar o Botafogo um time grande, ganhou também do Botafogo. Três empates, Ceará Internacional e Red Bull. Duas derrotas, Palmeiras e Flamengo. O Santos perdeu dois jogos só? Na Vila sim, no Campeonato Brasileiro. Ah, na Vila. Na Vila no Campeonato Brasileiro. Na Vila. Trinta pontos disputados, dezoito somadas. Isso tudo é na Vila, tá gente? Tudo é só na Vila. Dezesseis gols feitos e oito sofridos. Os melhores mandantes são Corinthians, Palmeiras, Curitiba, Flamengo e Fluminense. Empatado? Não, não, essa é a ordem. Empatado não é a ordem. Essa é a ordem e o Santos é o sexto melhor mandante do Campeonato. Exatamente. Até é bom. O Corinthians, se não me engano, está invicto na Arena. O Palmeiras chegou a perder para o Atlético Paranaense, Ceará. Ah, é isso. E o Santos tem a segunda melhor defesa da competição, só atrás do Palmeiras. Apenas dezesseis gols sofridos. Que é outro número bom também. O Santos tomou dezesseis gols só no Campeonato? Só. Segunda melhor defesa. São coisas que a gente... Quando o futebol não agrada, você fica até difícil encontrar as coisas boas e elas até a tem, né? Não tem o futebol bom, mas não tem números ruins. Porque você ter aí seu sexto melhor mandante para quem está na posição que o Santos está, o Santos está em nono lugar, né? Então está em uma situação como mandante bem, que sempre fez sua característica na Vila Belmiro. E a defesa, simbora desse jeito, é difícil, hein? É, e digamos assim, né, Vone, que no cenário atual, contra a Inter e contra a Red Bull, um empate na Vila, infelizmente, é até que normal, né? Não dá para a gente cobrar... Pô, contra a Inter e contra a Bragantino, tem que ganhar na Vila. Na teoria, claro que tem. E perder para o Palmeiras e para o Flamengo também é normal. Não dá para o Palmeiras e para o Flamengo também é normal.